Nosso programa a gente deu uma esticadinha nesse intervalo para poder se preparar porque a entrevista de hoje é realmente especial, você que está acompanhando fica bem ligado com a gente. Meio dia, 18 agora, a gente vai de vez para o bate-papo com dois acadêmicos, um espanhol que veio para o Brasil, está em Rondonópolis, está com a gente no estúdio para ajudar a tocar esse projeto, é o Lott Amoros Oliver, Lott, se eu errei o nome, se me desculpa, a pronúncia. O professor doutor pela UFMT, também Normandes Matos da Silva, estão aqui para falar de um projeto que vai unir tecnologia, sustentabilidade, vai melhorar e muito a qualidade de vida e por isso a gente dá todo o espaço aqui, Patrícia. Sim, com certeza, e essa é uma área que eu particularmente sou apaixonada, eu trabalho com sementes, distribuo mudas, para quem quiser, estou distribuindo mudas de IP, eu quero saber como isso funciona. Tenho muita curiosidade nessa área, o professor Normandes já esteve conosco falando aí a respeito do projeto que ele tem, que ele desenvolve, que é de áreas aí que tiveram algum tipo de dano causado e agora vem com essa proposta, que é uma proposta de sustentabilidade, de recuperação dessas áreas degradadas. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, Lott Amoros. Boa tarde. Boa tarde, muito bem-vindo à parede de bola. Boa tarde. Vamos lá, vamos começando do início, falar um pouquinho do que é esse projeto, professor, de onde surgiu a ideia, a iniciativa. É um projeto nacional, ele não acontece só aqui, mas nós também estamos sendo contemplados, agraciados com essa iniciativa. Vamos contar um pouquinho sobre o Dronecoria, é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade que os parceiros da FMX alumnos nos concederam. Nós iniciamos esse projeto há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Nós temos aqui na nossa Universidade Federal de Rondonópolis já alguns trabalhos feitos com drones, mas os nossos trabalhos tinham muito enfoque em mapeamento aéreo, para recuperação, detecção de áreas degradadas e propostas de recuperação. E aí nós conseguimos, pesquisando na internet, especialistas que apoiariam o reflorestamento usando drones, e encontramos um projeto muito bonito da Aerocop, na Espanha, e entramos em contato com o lote de Amorós, isso há mais ou menos um ano, para a possibilidade de uma parceria entre essa instituição, o projeto do Dronecoria, e nós aqui da Universidade em Rondonópolis. E aí estamos muito bem recebidos por ele. E desde então, já estamos há quase 12 meses nesse grande desafio, e conseguimos, com o apoio da própria Universidade, aí eu quero agradecer publicamente ao FMT, porque ainda somos ligados ao FMT, agradecer ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, promotor de Itiquira, na pessoa do Dr. Claudio, e também agradecer ao CNPQ, que foram os parceiros institucionais que financiaram todo esse projeto, financiaram a compra de peças para a construção do Dronecoria, e também financiaram a vinda de lote de Amorós para nos ajudar nesse trabalho, que durará quase um mês. Lote Amorós. Primeira vez aqui no Brasil, aqui em Rondonópolis, já veio outras vezes participar de outros projetos? Não, na verdade, eu fiquei morando um ano em Brasil, mas em São Paulo, vários anos atrás. Então, esta é a minha quarta vez em Brasil, mas primeira vez em Mato Grosso. O que você está achando? Está gostando? É muito mais quente do que eu pensava, mas gosto, com certeza tem uma natureza incrível. Você é a que trabalha com a montagem, não é um drone normal que pode fazer esse serviço de dispersão de sementes para depois a semente germinar nesse solo? Tá, é um drone normal, só que nós fabricamos esse drone para ter as características necessárias que nós precisamos. A característica principal é poder jogar 10 quilos de material, 10 quilos de sementes, que é quase, depende do tamanho da semente, pode ser até meio millão de sementes em cada voo. Então, é também desenhado para que as sementes, como é o elemento mais pesado do drone, fica no centro do drone, então, no centro da gravidade e não desestabiliza o voo do drone. Eu queria entender um pouquinho, o professor Normandos estava dizendo que entrou em contato com a empresa, essa sua camiseta era corpo e essa empresa, queria entender um pouquinho, esse trabalho já é realizado lá fora, você já fazia esse trabalho na Espanha, como era lá? Porque a gente tem, de fato, Mato Grosso, tem uma fauna e flora únicas, diferentes no mundo. Como foi esse intercâmbio e tal? E falasse um pouquinho dessa história, dessa empresa, dessa bagagem, desse trabalho que já vinha sendo realizado, como é que foi isso? Tá, em verdade, nós fazemos um trabalho bem diferente, não é uma coisa normal. Por exemplo, nós começamos como um projeto artístico, como uma relação entre a natureza e a tecnologia, como um drone poderia mesmo proteger a floresta, ser um irmão, um ajudante da floresta. Foi um projeto no mundo do arte. Lá, começamos a ganhar alguns premios e começamos a ter um pouquinho de verba para fazer uma pesquisa maior e fazer um desenvolvimento maior da tecnologia mesmo. E lá foi explorando, um pouquinho a pouquinho, um empreendimento econômico, para poder oferecer serviços forestais, serviços de semeadura aérea. Mais ainda, estamos com a parte da pesquisa, começamos com a parte do desenvolvimento do drone, agora o drone funciona bem, funciona certo, está tudo bem. Mas a parte biológica, a parte das sementes, é sempre mais difícil, porque as sementes precisam ser preparadas, se precisam fazer estudos de viabilidade, quantas sementes vão terminar, diferentes especias, diferentes lugares climáticos. Então, estamos preparando toda a tecnologia ecológica para depois poder começar a oferecer este serviço. Como é fácil para participar? Esse evento é aberto ao público, professor? Porque, assim, é uma coisa extremamente nova, une inovação, tecnologia, sustentabilidade, reflorestamento, vários assuntos que estão em voga, que são tendência, inclusive, no mundo, mundiais. E, através desse projeto, pode viabilizar, por exemplo, ele falou aí em várias sementes, em 10 quilos de semente, 10 quilos de semente, tendo, assim, a gente tem referências, por exemplo, a referência de IPs, que elas são sementes bem leves, aeradas, da carobinha, que também é aerada. Então, 10 quilos são muitas sementes, daria para fazer uma floresta. Eu queria saber mais a respeito de quem tem esse interesse, como essa pessoa pode participar, se já começou, se é aberta ao público, onde se inscrever. Nós não cobramos pela participação na atividade, a comunidade está convidada, não há uma regra específica, por exemplo, tem que ser um engenheiro, tem que ser um biólogo, tem que ser um profissional da área, pessoas interessadas podem participar, entusiastas, ligados ou não à universidade, ligados ou não à restauração ecológica. Não há cobrança, por conta do apoio financeiro que recebemos daqueles parceiros institucionais. Então, o CNPq, o Ministério Público e a própria universidade estão oportunizando um evento que é único no Brasil. Nós não temos hoje no Brasil uma tecnologia que associe a construção de um drone que é código aberto. O que seria isso? A proposta é que pessoas que tenham interesse e tenham como viabilizar a compra de peças, a montagem, a instalação de programas que são gratuitos, possam colocar esse equipamento para voar e também, em paralelo, uma oficina, a preparação de sementes para colocarem nesse drone. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, talvez aqui pelo rádio seja mais estratégico passar meu número de contato, é só entrar em contato pelo 66981168628, podem falar diretamente... Pode repetir bem devagar? Sim. 66981168628. E voltando aí à história do drone, vocês compraram todas as peças, compraram aí de fornecedores e vão construir esse modelo para fazer essa atividade, essa ação em específico. Quando vai acontecer isso? Porque, assim, existem pessoas que são ligadas à sustentabilidade e outras que são ligadas à tecnologia. Deve ser muito legal construir um drone. Eu não tenho ideia como seja isso, mas eu fico pensando ali na montagem de Lego e eu já fico entusiasmada. Imagina construir, poder ver como se faz isso. Nós, de ontem até sexta-feira, estaremos focados numa oficina, num grupo de trabalho de peletização, de preparação de sementes. Então, o enfoque dessa semana seria discutir sementes que serão colocadas nesse drone. A partir de segunda-feira, me corrijam, mas é dia 4 de novembro, segunda que vem... Dia 4. Dia 4 começaremos, então, uma oficina para a construção do drone. Então, na segunda-feira, de manhã, 8 horas, na UFR, no bloco de laboratórios do NUPEC. O NUPEC é o Núcleo de Produção e Conservação do Cerrado, o Laboratório 7 de Geotecnologias. As pessoas podem ir até lá e entrar em contato comigo, diretamente, ou via o telefone que eu passei. Seria interessante entrar em contato por telefone, porque nós temos um número máximo de pessoas por no laboratório, por uma conta de segurança, de gerenciamento do espaço. Mas já temos 80 pessoas inscritas até o momento, estamos divulgando mais em redes sociais e temos uma média de 7 a 10 pessoas por cada oficina participando. Tem gente que veio de Cuiabá, tem gente que vem de Brasília participar desse evento conosco. Muito bem, você que está ouvindo aqui a entrevista, está acompanhando, está se interessando pelo Drone Coria, daqui a pouquinho eu vou repetir o telefone que o professor Normandes deixou. Você pode entrar em contato e pode também se envolver nesta nova fase do projeto, nesta etapa do projeto, que é justamente a construção. Professor, a gente estava falando aqui no início da entrevista, a liberação das verbas, a parceria, a CNPQ, enfim, algumas entidades, um monte de entidades se envolveram e que bom que se envolveram. Isso há 12 meses. Nesses 12 meses, o que a gente já pode falar de resultado, quer dizer, o que já vingou do projeto, a gente já tem estudo de impacto ambiental, por exemplo, para saber o tipo de semente que vai ser jogada em cada lugar, se isso vai dar um resultado bom ou se isso vai, de repente, prejudicar um ecossistema que ali naquela região já existe, enfim. Queria que a gente falasse do que a gente já tem colhido, com o perdão do trocadilho, nesses 12 meses. Nesses 12 meses, nós tivemos muito trabalho na loja. Nós ficamos num desafio enorme de compra dessas peças. Não é uma tarefa muito fácil aqui no Brasil, porque praticamente 95% das peças vem de outro país. Então, temos importação, taxas de importação. Nós temos um custo que foi considerável por conta de tudo isso. mas, nesses 12 meses também, nós temos aqui dentro da universidade um mestrado em gestão e tecnologia ambiental. Nesse mestrado, já temos dois estudantes fazendo um projeto de pesquisa vinculados à ideia da dispersão de sementes por trono. Inclusive, um desses estudantes que está participando com a gente das oficinas, o projeto de mestrado dele seria sobre a periodização, a eficiência da periodização de sementes que serão dispersas. Na realidade, estamos numa zona de fronteira do desconhecido em termos de conhecimento científico. No Brasil, o povo praticamente não tem nada de dispersão aérea por drones de sementes dinativas. E agora, vamos começar um novo capítulo desse trabalho. Esse primeiro capítulo que começou há pouco, que seria a construção desse drone, testes de preparo de sementes, voar, liberar essas sementes, ótimo. Então, nós estamos chegando numa reta final. Só que agora, a gente vai começar a testar diferentes cenários de degradação. Por exemplo, áreas degradadas no Cerrado, na Floresta Amazônica, Pantanal. Áreas mais ou menos degradadas. sementes que têm uma germinação mais ou menos rápida. Então, teremos que testar todas essas variáveis nesses cenários. Aí entra em cena a universidade, mas em parceria com empresas, com instituições que possam agilizar esse conhecimento. E a gente espera que em pouco tempo tenhamos resultados. Resultados para mostrar para as pessoas que isso é viável, que isso vai auxiliar, melhorar a condição de vida das pessoas e mais florestas e mais vegetação nativa no nosso cenário. Você citou em três biomas. Cerrado, Pantanal e Amazônia. Os três serão testados? Vocês vão viajar e vão fazer experiência nesses três biomas? Em princípio, Patrícia, vamos enfocar no Cerrado. Por que o Cerrado? Porque o Cerrado, de todos esses três biomas que eu mencionei, é o mais desmatado. É o que mais sofre risco de perder biodiversidade. Mas, sim, nós temos a ideia de fazer esse trabalho, replicar esse trabalho em outras cidades, outras regiões, aqui dentro de Mato Grosso mesmo. Nós estamos próximos do Pantanal, mas também nós queremos ter parceiros, já lanço um convite aí, por exemplo, a Embrapa, a Grossiço Pastorel, o Sinop, a Unemate, que tem campos em Sinop, alta floresta, a somar conosco para que a gente possa também chegar até esses locais onde temos floresta Amazônia. É, Lott, Lott, Amos, não sei se a pronúncia é correta, mas você está trabalhando no preparo da semente. Não é uma coisa fácil, eu já fiz vários testes, eu já perdi muita sementinha plantando, e solo fértil, e tudo mais. mas eu sei que, eu conheço esse meio aí, pelo menos um pouquinho, como leiga, mas não tem como você fazer bombas, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa na semente em si. Como é esse processo? Ou vocês estão trabalhando ali com bombas de sementes também? Tá, eu não sei para o que você fala de bombas de semente, aquilo que você faz, põe garrinha, sementinha, fecha e joga. Tá, é isso mesmo que nós fazemos, só que nós fazemos de um jeito industrial, podemos fazer miles de sementes em cinco minutinhos. Às vezes, você se faz a mão, demora cinco minutos em fazer várias bolas, mas nós fazemos miles. Como fazemos isso? Com uma betonera. Então, colocamos as sementes na betonera e vamos añadindo, adicionando líquido e pó. Esse pó que pode ser argila ou diferentes elementos que melhoram a semente porque eles adicionam nutrição, bioproteção, para diferentes, tem que olhar qual é a causa da mortalidade da semente nesse ecossistema e colocar os elementos que vão proteger ela do entorno ou melhorar a nutrição dela. E colocar isso na betonera e faz esse efeito de bola de neve que vai mais grande, mais grande, mais grande, só que as miles de sementes ao mesmo tempo. Então, depois de cinco ou dez minutos vocês têm mil bolas de sementes. É isso. E o trabalho da semente interna, por exemplo, para eliminar a dormideira, a dormência, é outra coisa também que se faz antes da peletização ou bomba de sementes. É que vem um processo químico, vem um processo de aquecimento e esse tipo de coisa. E estão sendo trabalhadas as sementes propícias aqui no cerrado da biodiversidade aqui? Claro, em verdade, eu não conozco o ecossistema daqui, é mais o professor Normandes que trabalha nessa parte. E o que eu estou fazendo aqui é a lenta parte do drone, essa parte de peletização, tecnicamente, como adicionar esse pó para que fique colado nessa semente é que ele é certo. Eu gostei muito do que você disse no início da nossa entrevista, na sua primeira participação conosco no programa, de que o projeto começou mais voltado ao campo da arte do que qualquer outra coisa. A ideia de unir arte, tecnologia e sustentabilidade. E eu fiquei com isso na cabeça porque agora talvez vocês ainda estejam no campo da arte, talvez Mato Grosso seja a maior tela de vocês nesse momento. Nossa região aqui é de fato uma tela em branco porque o professor estava dizendo a gente tem nesses 12 meses uma série de estudos e coisas desenvolvidas a partir de agora nessa nova etapa que a gente vai começar a ter os resultados, ou seja, essa tela está em branco, a gente ainda está falando além de tecnologia, além de sustentabilidade, ainda está falando de arte também. Bom, em verdade, o drone está feito de madeira, então está feito de floresta mesmo. Então é uma interação, entre a floresta e o drone. As sementes têm também diferentes algoritmos genéticos que fazem essa dispersão das sementes no tempo e no espaço. Isso é uma espécie de mistura tecnológica no momento certo. Então, vai melhorar? A dúvida é quanto vai melhorar? Será que melhora um 10%, um 40%, um 50%, um 300%? Essa é a dúvida com a ajuda com a ajuda da tecnologia e por isso precisamos pesquisar e experimentar para olhar o quanto de melhor vai ficar, quanto mais barato vai ser. Também a quantidade de área, de hectáreas que podemos chegar a fazer em várias semanas de trabalho, porque daí para fazer muitas hectáreas um pouco tempo. Eu tenho uma dúvida aqui. Então, você já tem mapeadas essas áreas degradadas que vocês vão fazer essas experiências. Onde são essas áreas? As pessoas podem ir lá assistir essa dispersão de sementes pelo drone? São áreas aqui perto? Enfim. Nós resolvemos focar nesse período de oferta das oficinas para a construção do drone e preparação de sementes dentro do próprio campus. Então, o nosso campus tem 60 hectares. Era uma área de pastagem até o início dos anos 80. E agora é uma área com um cerrado muito bonito, inclusive. Nós temos algumas áreas abertas lá e a ideia é que a gente façam alguns experimentos nessas áreas dentro do próprio campus. Então, as pessoas que forem participar dessas atividades, das oficinas, terão a oportunidade de ver o drone voando dispersando sementes. Mas também faremos isso em Tiquira por conta dessa parceria que temos com a promotoria de Tiquira do Ministério Público. Então, já existem acordos judiciais de alguns proprietários, algumas propriedades que têm áreas degradadas e nessas áreas também teremos essa ação. Vamos voar contra o drone e coria e também vamos monitorar a regeneração dessas áreas. e também estamos pensando em auxiliar unidades de conservação, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada, esse ano o Mato Grosso ardeu em chamas e o Parque Nacional perdeu milhares de hectares com incêndio, com grande incêndio. Eu sei que o Cerrado tem uma resposta de regeneração até rápida, principalmente as plantas herbáceas, as gramíneas, mas o fogo com muita intensidade, com muita frequência tende a diminuir o banco de sementes. Então nós temos uma tendência de esterilizar esse solo que é de uma área nativa. Então a ideia também é que a gente possa na medida do possível ir ampliando as nossas áreas de investigação, ou seja, as áreas onde nós vamos voar com o drone e fazer a dispersão e na sequência vamos monitorar. Nós estamos aqui já terminando o programa mas eu tenho uma última resposta que já respondia rapidinho para mim. Isso seria também uma proposta para casos de erosão de solo? Sim, nós temos esse desafio. Eu e o Lótico já estamos conversando sobre isso. Temos muitas erosões aqui no estado. Se você olhar no Google Earth vai encontrar uma série de feridas no solo e temos que pensar sempre que por trás de tudo isso tem políticas de estado. 2021 inicia a década da restauração ecológica e quem promulgou isso foi a ONU a Organização das Nações Unidas. Então projetos como o Drone e Coria vem justamente no sentido de ajudar o país a cumprir metas de recuperação de áreas degradadas e o Brasil estabeleceu metas de milhões de hectares de recuperação. A gente sabe que andando e soltando sementes ajudem muito mas se temos a tecnologia para nos suprir das necessidades por que não? Muito bem meio dia e 41 a gente queria ficar conversando aqui por muito mais tempo porque de fato tem uma série de perguntas ainda que a gente gostaria de fazer e bater um papo. Patrícia e eu vamos poder fazer isso daqui a pouco fora do ar. Você infelizmente está acompanhando não consegue mais acompanhar a nossa entrevista porque o tempo já foi. Eu vou só repetir rapidamente o telefone que o professor Normandes deu agora há pouco porque agora é uma fase do projeto em que você pode e deve participar. Você que é entusiasta que gosta de tecnologia assentabilidade enfim chega junto para somar é o 981-16-86-28 entre em contato com o professor e participe desse projeto um projeto nacional que a gente faz questão de abrir espaço a universidade é pública é nosso é patrimônio nosso como eu disse lá no início da entrevista agradecendo ao lote Amoros engenheiro da computação artista entusiasta dessa bandeira tão importante obrigado pela visita a Mato Grosso um prazer tê-lo aqui e principalmente por dentro desse projeto obrigado obrigado só queria adicionar que convido todo mundo a ficar em contato a ajudar a gente para melhorar um projeto aberto o código aberto ficamos em todas as plataformas Facebook Instagram tudo a gente pode ficar em contato e melhorar a plataforma com nós professor professor Normandes sempre um prazer gravamos na televisão falamos de projetos e agora também aqui no rádio muito obrigado pela visita aqui com a gente tá obrigado gente vamos encerrando o Varejo em Foco uma produção da CDL de Rondonópolis com a direção geral de Marco Mitty em roteiro da jornalista companheira aqui de estúdio Patrícia Casale e a apresentação é minha Robson Moraes a técnica do nosso companheiro de sempre Gilmar Santos que assume daqui a pouquinho na programação então você acompanha aqui fica ligadinho na Shalom muito obrigado mais uma vez pela sua audiência o Varejo em Foco está indo embora a gente volta na próxima sexta-feira se Deus quiser semana vamos tirar uma foto vamos tirar uma foto depois da minha foto na frente desde 9 horas e 30 minutos vamos lá próxima